Atenção você que tem empresa em Itapiranga, o sistema web da Prefeitura Municipal de Itapiranga que emite nota fiscal será atualizado. Para buscarmos mais informações, fomos até a Prefeitura falar com o Ademir, que é do Tributos. Temos as informações das mudanças que vão acontecer com o sistema de notas fiscais eletrônicas do município para as empresas que não são microempreendedores individuais. Então, a partir do dia 15 de maio, ela vai ser implantado um novo módulo da nota. Ela é escrita em uma linguagem de programação mais moderna, totalmente integrada com o sistema municipal. Utilizar o sistema padronizado nacional, fornecido pela Brasp. Então, vai ocorrer algumas mudanças e treinamentos neste período. As mudanças vão ser de layout, para se adequar ao padrão nacional. E, a partir do dia 15 de maio, as notas vão precisar de assinatura eletrônica. Então, as empresas já têm o certificado digital e vão ter que começar a assinar as notas para mandar para o sistema nacional, que é uma obrigação, uma necessidade, na verdade. Então, para isso, o município está disponibilizando, a empresa que fornece o sistema de nota do município, está disponibilizando os treinamentos. Já aconteceu esta semana, ontem, dia 12 do 4, para as empresas de software, empresas terceiras que fornecem, quem emite nota por sistema próprio, as empresas vão fazer as adequações necessárias. Hoje está acontecendo para contabilidade e bancos. E, amanhã, dia 14 do 4, vai acontecer o treinamento para os emissores de nota. Então, quem tiver disponibilidade para participar, pode participar amanhã. Vai acontecer uma nova rodada de treinamentos online. Todo mundo pode se inscrever lá na página inicial do município, aparece um banner com o treinamento. Então, a próxima rodada é dia 26 do 4, para as empresas de software. Dia 27 do 4, para contabilidades e bancos. E dia 28 do 4, para empresas emissoras de nota fiscal. Então, essas são as duas rodadas de treinamento. Então, o pessoal pode ir lá e se inscrever e participar dos treinamentos. Qualquer dúvida, também, posteriormente, vai ter e-mail, o pessoal técnico da IPM lá disponível, para ajudar se tiver algum problema. Também, no site lá do treinamento, tem vídeos do YouTube mostrando como se faz a nota, os procedimentos, os padrões de integração. Então, está tudo disponível lá. Então, a partir do dia 15 do 5, ele vai mudar. Vai ser o sistema novo, não vai ser mais na página da nota eletrônica da IPM, vai ser direto na página do município de Itapiranga, a emissão das notas. Então, essa é a principal mudança. Usuário, senha, tudo continua igual. Numeração de nota, nada vai alterar. Então, o sistema está integrado. A hora que mudar, só muda o sistema para o sistema mais moderno que a IPM está fornecendo. E está efetuando a migração gradativa nos municípios que atendem. Então, chegou a vez de Itapiranga fazer essa migração.